Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vocês já sabem que eu sou a professora Rose Vanha e trabalho com a disciplina Geografia. Nós vamos ter mais uma aula do sétimo ano e essa será nossa aula nove. Então nós vamos falar sobre um aspecto bastante importante no país que é exatamente o tema da aula de hoje. E eu já botei essa imagenzinha aí, né, cheia de pessoas para vocês já irem mais ou menos adivinhando e descobrindo, porque eu sei que vocês são meninos espertos, qual é o assunto da aula de hoje. Isso mesmo, a Pro colocou aí essas pessoas porque nós vamos falar sobre, né, a distribuição da população brasileira. Vocês estão vendo aqui, né, que o povo está distribuído pelo mundo e isso já faz muito tempo, desde aqueles primeiros processos, né, migratórios, que começou lá na África, que passou pela Ásia, que da Ásia chegou lá, né, no Alasca, que depois chegou no Canadá, nos Estados Unidos, foi na América Central, chegou na América do Sul e começamos a formar a população brasileira. E essa população brasileira, ela, como vocês já sabem, a gente já falou, né, a formação do nosso povo, ela é a junção, né, dos povos indígenas, dos povos negros, né, africanos e dos povos europeus. Então, de certa forma, você vai perceber que nós somos um povo miscigenado. E essa miscigenação ajudou com que a gente tivesse características ímpares comparadas, né, com as outras populações do mundo. Mas, agora, que a gente já estudou tudo isso, nós vamos estudar como é que esse povo está distribuído no território brasileiro. Será que está igual, né, cada cantinho lá tem uma pessoa? Será que nós temos vazios demográficos? Será que nós temos, né, densidades demográficas? Também vamos estudar alguns desses temas aí, né, que a gente fala tanto na geografia, o próprio conceito de população, população absoluta, população relativa. Então, hoje, esse é o tema, né, da nossa aula. Espero que vocês tirem muitas dúvidas, porque alguns desses temas, né, as pessoas, às vezes, né, confundem, acaba trocando até. Então, eu espero que vocês tirem essas dúvidas e que saiam da aula bem tranquilinhos, assim, já sabendo tudo, podendo até tirar onda, né, com os colegas. Vamos lá? O primeiro conceito, como eu falei pra vocês, é o conceito de população. Então, vamos ver o que é população, porque a gente fala muito, né, a gente está o tempo todo falando, ah, população de tal lugar, a população aconteceu isso, sofreu tal coisa, população. Mas o que é mesmo população? Vamos ver o que é isso? Então, população, ela é entendida como um conjunto de pessoas. Olha aqui embaixo, olha essa imagem aqui, né, que a Pro colocou pra vocês. que habitam um determinado espaço. Esse espaço pode ser uma casa, uma cidade, né, um bairro, um país, um estado, o que for lá. Então, é entendido como esse conjunto de pessoas que habitam esse espaço aí num determinado tempo. Por que num determinado tempo? porque nós temos as migrações. As pessoas, né, elas se, embora dizia assim, né, se mudam daquele lugar ali. Posso me mudar da minha cidade pra outra cidade, de uma cidade para um outro estado, de um estado para outro estado também. Posso mudar de um país para o outro, de um continente para o outro. E a gente, cada hora que vai entrando ou saindo desses países, a gente era a população que habitava ou que habita esse país, esse lugar onde a gente está. Então, esse é o conceito de população. Esse conjunto de pessoas que habitam um determinado lugar em um determinado tempo, né? E esse determinado tempo vai também trazendo características para essa população, porque cada população tem as necessidades e tem as características de cada momento. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, também vai se modificando essa necessidade e essa característica do povo, né? O que interessava para um povo em outro tempo pode ser que não tenha, né, nenhum tipo de importância. Bom, vamos lá. Aí existem, né, além desse conceito de população, existe também o conceito de país populoso. Quando a gente fala, né, de um país populoso, a gente está falando de um país que tem uma grande quantidade de habitantes, que aí a gente está falando da população, né, a quantidade de pessoas total, que é a população absoluta. Então, esse país populoso, ele tem um grande, no caso da população absoluta, tem um grande número de pessoas vivendo ali. Então, esse grande número de pessoas, a exemplo, né, da própria China, né, que é considerada, né, o país mais populoso que tem, que tem mais de um bilhão e meio, né, de habitantes, é a quantidade total de habitantes que a gente tem ali. Então, um país populoso, ele tem na sua população absoluta um grande número de habitantes. Entenderam isso? Então, teve um grande número de habitantes populoso. Mas aí também existe um outro conceitozinho, né, muito atrelado a esse, que é o conceito de povoado, né, de um país povoado. Perceba já a diferença. Um país populoso tem um grande número de habitantes, que ele pode estar ou não bem distribuído, né, pelo espaço. Mas o país povoado, ele não tem a ver somente com a quantidade de habitantes, ele tem a ver com a distribuição dos habitantes. Então, perceba aqui, né, a prova é voltar à imagem anterior. Perceba que aqui eu tenho um grande número de habitantes, mas existem espaços que não são ocupados, tá vendo? Tem um grande número de habitantes, mas tem espaço que não é. Já no outro, no país povoado, eu tenho uma grande distribuição da população, ou seja, uma boa distribuição da população. Perceba aí como é que está a população? Bem juntinha, né? Então, o país povoado significa que o espaço foi bem, a população foi bem distribuída no espaço. Então, país populoso tem a ver com a grande quantidade de habitantes e um país povoado tem a ver com a boa distribuição desses habitantes. Entenderam essa diferença aí? Que pode ser, o país, ele pode ser populoso e povoado e ele também pode ser um país não tão populoso e bem povoado, como também pode ser o contrário, né, não bem povoado. Ele tem uma grande população e essa população não está bem distribuída ali, como foi o caso, né, do outro exemplo que a gente dava. Ela pode estar ou não bem distribuída. O país, ele pode ter um grande habitante com uma distribuição boa ou uma distribuição, né, não tão boa assim, ou seja, né, ter concentrações. Então, um tem a ver com a população total e aqui tem a ver como é que está distribuída aí essa questão da população relativa. Então, agora que eu já sei, né, a diferença entre populoso, que é esse número total de habitantes, né, e que é grande esse número total de habitantes, e que povoado tem a ver com a distribuição da população no espaço, aí vem a pergunta, o Brasil é um país populoso ou um país povoado? Ou será que é os dois, né? Será? Qual é a ideia que você tem, né, referente a isso? Então, vamos lá? Vamos ver primeiro alguns dados. A população absoluta, né, do território brasileiro, são 211 milhões 755 mil 692 habitantes. Nós temos uma área de 8 milhões 510 mil, lembrando, né, que a gente perdeu 4, 8 milhões 510 mil 295 quilômetros quadrados. Então, quando eu pego essa população e divido por essa área, eu tenho uma densidade demográfica, né, que é essa população relativa, eu tenho uma densidade demográfica de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Esse é o cálculo. Então, a cada quilômetro quadrado, eu tenho 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos arredondar para quase 25, né? 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aí sim, certo, tudo bem, eu sei que eu tenho esses 25, mas eles estão bem distribuídos ou não nesse espaço? Porque um país populoso, eu já sei que ele é, 200 milhões, ou mais de 200 milhões de habitantes. Que ele tem uma área boa, nós também sabemos, ele é um país quase de extensão continental, né? E que nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Será que isso, né, se fosse espalhadinho direitinho, né, pelo nosso país, até que a gente diria que ele não é, né, bora dizer assim, não tem uma densidade muito grande. Mas, bora ver no mapa, né, como é que isso acontece? Ah, no mapa já fica um pouquinho, né, bora dizer assim, diferente. Aqui a gente vai olhando que a medida, né, que é mais clara é a quantidade menor de habitantes, e a medida que escurece, eu tenho uma quantidade maior de habitantes, segundo a informação da legenda. Então, a nossa densidade demográfica diz que nós somos um país populoso e pouco povoado. Por quê? Nós temos 24,8, lembra? É habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem. Mas nós temos esse grande, quase vazio demográfico, a gente não tem muitos habitantes aqui. Então, nós temos áreas que não atraem muito o povo, áreas que elas não têm uma quantidade grande de pessoas morando. E aqui, em contrapartida, no litoral, lembra do nosso processo de colonização, né, que foi a primeira parte a ser desenvolvida, aqui com a divisão, né, do Tratado de Tordesilhas, essa parte pertencendo a Portugal e essa parte pertencendo a Espanha. Então, começou o processo de colonização pelo litoral, e o fator histórico é um dos principais que começam a explicar essa ocupação maior da população aqui nesse espaço. Porque foram as primeiras cidades que foram se formando, também as primeiras que se desenvolveram, também as primeiras, né, que tiveram um, bora dizer assim, um impulso econômico maior. Então, essas cidades, elas acabam atraindo a população. E quando a gente chega aqui, na região sudeste, né, nesse eixo aquizinho, né, do finalzinho de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda pega, né, boa parte da região sul, ou quase toda a região sul, só o sul mesmo, que não é tanto, aí a gente vai ver, a gente tem o coração econômico do país, onde tem a maior quantidade de indústria, a maior quantidade de serviços, a maior quantidade de universidades, né, a gente também teve a cultura do café, que teve uma grande importância no processo de urbanização, ainda tem a questão, né, de ter mudado o poder político para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro ter mudado para Brasília. Então, trouxe o coração econômico para esse espaço aí, e esse, quando a gente estudar, né, a migração, você vai ver que o Nordeste ofereceu muita gente para essa região aqui. É claro que hoje a gente está vivendo um processo inverso, né, as pessoas estão voltando para a sua região, porque aqui já deu, embora digamos assim, uma estagnada, por conta da quantidade de gente que tem aí, então é mais gente do que empregos, né, que tem sido oferecido aí. Então, o que eu vou observar aqui nesse espaço? Que esse fator, né, de eu ter cidades turísticas, de ter maior desenvolvimento, é um fator de atração populacional. Então, apesar de eu ter um grande número de habitantes no nosso país, ele, infelizmente, é pouco povoado. O que eu tenho aqui que faz com que tenha esse vazio demográfico? Eu tenho aqui a área de floresta, que, infelizmente, né, agora também está sofrendo muita ação humana, mas ainda assim é uma grande área de floresta. Ela é pouco desenvolvida do ponto de vista econômico, tem muito essa questão mais do extrativismo, da coleta, né, tal. Então, tem a questão dos rios, e a gente enfrenta aqui uma área extremamente natural, com condições climáticas, né, bastante difíceis até de você, né, bora dizer assim, desenvolver, porque você não pode ficar desmatando muito a floresta, e também boa parte da atividade econômica que tem aqui é criação de gado, né, agricultura. Então, exige grandes áreas, e essas grandes áreas são ocupadas por poucas pessoas, principalmente hoje, no processo de mecanização que a gente está vivendo. Aqui também, a gente está aqui no meio do Planalto Central, nessa região com pouca umidade e tudo, e junta-se, de passagem, a questão também das atividades ligadas, né, ao setor agrícola. E, que eu já falei para vocês, que tem essa questão de grandes áreas e poucas pessoas ocupando. Então, a atividade econômica, a história e os aspectos físicos ajudaram a ser um espaço de expulsão da população, gerando vazios demográficos. Não que o espaço não tenha ninguém, gente, mas tem uma quantidade pequena de pessoas por quilômetro quadrado. É bem menos do que os 24,8 habitantes, né, que a gente tem, se fosse distribuído igualzinho aí no nosso país. E aqui, só relembrando, fatores econômicos, fatores históricos e fatores físicos ajudaram com que, além do turismo, né, ajudaram com que a gente tivesse a maior parte da população concentrada aqui. Então, nós temos, né, muitos habitantes, mas ele está concentrado na região litoral do território brasileiro. O que deixa o metro quadrado aqui bem mais caro por conta do interesse de se morar mais nesses espaços do que nos outros, né. Então, vamos lá. Já que a gente está falando, bora ver por região como é que fica isso. São dados, né, estimativas, né, de 2020 que foi feito isso aí. Então, a gente tem liderando, né, de população absoluta, né, a região sudeste, ela é considerada a mais populosa, né, que a gente tem. A área dela é essa daqui, né, e você percebe que são 94,9 habitantes por quilômetro quadrado, né. Então, é bem disputado mesmo o metro quadrado na região sudeste. A região nordeste, ela é segunda maior, com 57 milhões, né. A área é maior do que a região sudeste, e mais, em compensação, você percebe que a ocupação é bem menor, né. A menorzinha mesmo, né, que a gente tem, está relacionada à região norte, né, que você... Ou, desculpa, a região centro-oeste, com 16 milhões, né, de habitantes, a prota com a linha aqui na região centro-oeste, está falando na região norte. A região centro-oeste, né, com 16 milhões de habitantes, e você vai perceber lá com 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é justamente aquela questão que a gente... Que você, apesar de ter esses 16 milhões, você percebe que a população, ela está melhor, um pouquinho distribuída, do que a região norte. Está vendo aqui? A região norte, principalmente a região norte, acontece que a maioria das pessoas, elas ficam mais concentradas ali, próximo, né, aos rios, que a gente chama de população ribeirinha, e também muito próximo da região, né, da zona franca de Manaus, né. Vamos lá. A gente... A gente tem aqui, né, uma informação importantíssima dessas quatro pirâmides, que ela mostra a evolução, né, da população brasileira. Nós temos aqui quatro dados, né, que são dados de 1980, de 1991, 2000 e 2010. Vamos observar, só para a gente entender, a pirâmide etária, ele é um gráfico que traz informações do número de habitantes de acordo com o gênero. O gênero feminino está representado aqui pela cor rosa, e o gênero masculino representado na cor azul. E a gente vai partindo e a gente analisa ela sempre da base para o topo. A base, a gente tem as idades mais novas, à medida que a gente vai subindo, as idades, elas vão aumentando, né. E isso você percebe que é uma constante quando se analisa a pirâmide etária. Eu sempre tenho de um lado a população masculina, do outro lado a população feminina. Não necessariamente sempre o mesmo lado, mas sempre tem a informação, né, qual é o lado feminino e qual é o lado masculino. Essa ideia não muda em nenhuma pirâmide. e também todas elas começam, né, você com a população mais jovem na base e a população mais velha do topo da pirâmide. Outra característica que a gente deve observar também, né, é a população idade adulta, que ela sempre se concentra, né, no meio da pirâmide. Então, eu tenho aqui os jovens, os adultos e os idosos. Aquela divisãozinha mesmo que a gente tem, né, da população. Então, percebam que lá em 1980 a gente já tinha essa base da pirâmide bastante parecida com o que a gente vai observar aqui em 2010. A gente tinha o maior número de jovens, né, aqui, ó, todas elas você está observando que é bem gordinha, né, na parte de baixo. A gente tinha um bom número, né, de adultos, né, em 1980 a gente tinha mais jovens do que qualquer outra parte, né, da população, tanto os adultos como os idosos. Isso prevaleceu em 2000, mas teve uma mudança. Em 2000 a gente observou que a população adulta ela já tinha aumentado um pouco. O que que isso quer dizer? Quer dizer que houve uma melhoria nas condições de vida, que a população ela conseguiu atingir a idade adulta. e à medida que ela vai atingir nessa idade adulta, ela também tem a possibilidade de atingir a idade mais idosa. E foi exatamente o que aconteceu. Perceba que aqui, né, dos 80 anos ou mais, a gente quase nem vê o que está aí nessa, né, nesse topo aí da pirâmide. Aqui a gente já percebe a cor rosa e a cor azul aparecendo. Então, isso significa que houve uma melhoria nas condições de vida que a população jovem começou a crescer. E olha um detalhe, ou que a população idosa começou a crescer. Olha um detalhe, a população jovem aqui, houve uma queda, tá vendo? Que isso também já chama atenção, que houve uma diminuição no número de nascimentos. Então, houve uma queda na taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem em um determinado lugar, em um determinado ano, né? Então, o que que pode ter representado aqui? A mulher começou a entrar no mercado de trabalho, a mulher começou a ter acesso a anticoncepcionais, a política, né, familiar, o que seja lá. Então, houve um certo trabalho aqui educacional ou ligado, né, ao trabalho econômico, que as mulheres começaram a ter um número menor de filhos. Então, essa pirâmide, ela começou já a fechar também, a diminuir a base. Isso aqui é a idade de 0 a 9 anos, né? Perceba que em 1991, essa população, ela já conseguiu também passar para a idade dos 10 ao 19, né, essa população jovem, e que está aumentando também a população de adultos. Olha aqui como a gente vai observando nessa idade aqui. Mas o ápice mesmo da população, a gente observou no ano 2000, que chegou ao ponto, ó, porque aqui, de 80 para 91, a gente já percebe a diferença e aqui a gente percebe mais ainda. Quando a gente chega em 2010, olha a diferença que a gente vê, né, com relação a todas as outras que estavam. Então, essa redução aqui da população jovem, ela já vem tendo reflexo também, 10 anos depois, a gente já está observando isso. Então, a população dos 10 aos 30 anos, aos 29 anos, ela houve um aumento, ou seja, a população continuou aqui, né, tendo essa expectativa de vida, subindo mais. Mas percebam que dos 80 anos somos mais mulheres do que homens aqui no território brasileiro. A gente tem uma quantidadezinha maior de mulheres do que homens. E isso já foi uma tendência que a gente vem observando. Em 1980, eu percebo quase que não tinha diferença entre homens e mulheres dessa idade. Aí, quando nós fomos para 91, a gente já começou a ter uma certa diferençazinha. Aqui, essa diferença foi se acentuando, se acentuando, até chegar ao que a gente estava. Então, esse percentual da população, ela vem aumentando. Embora você não perceba muita diferença olhando aqui, a escala que está indo, você não perceba muita diferença entre os sexos. Eles são bastante equilibrados, tanto homens quanto mulheres. Agora, quando a gente fala da população idosa, a gente percebe, sim, há uma quantidade maior de idosas do que de idosos. E isso também é fruto, gente, de que a gente veio de uma sociedade que durante muito tempo, quem saía para trabalhar, quem se envolvia mais em acidente de trânsito, com brigas, com, sei lá, uma série de outras coisas, era o homem mesmo porque ele saía para trabalhar, ele estava mais exposto até ter acidente de trabalho, qualquer coisa assim. Então, a população da feminina que tem pouco tempo que começou a ter esse espaço no mercado de trabalho que cada dia mais está conquistando esse espaço, cada vez maior, e acabou se preservando mais. E também as mulheres, elas procuram mais os médicos, elas têm mais acesso ao setor de saúde. Agora aqui, só para lembrar, viu? Nessa pirâmide aqui, olha que eu falei que mudava, está vendo? A gente tem essa cor aqui, op, para representar os homens e a cor verde para representar as mulheres. Então, é por isso que eu digo, pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas é só você observar a legenda que está aí. Então, tem uma comparação dos dados que eram em 2012, esse da linha, para os dados, né, em 2016, que é aqui o gráfico de barrinha, né, as barrinhas do gráfico. A mesma coisa das mulheres, 16 e 12. Quando eu vou naquela escala, né, de 0 a 4 anos, aqui já mudou, na outra de 0 a 9, você percebe aqui que a população jovem, ela, né, ó, ela teve uma redução muito grande e que esses jovens, ao contrário de outros momentos, ele teve, né, essa evolução aqui. perceba que a população entre os 20 até os 30 anos, ela houve uma redução. Isso é fruto também de muita violência que vem ocorrendo no país, que vieram ocorrendo nesses períodos. Olha como era antes em 2012 e como é que está aqui, né, em 2016. E a violência se acometia muito a essa faixa etária aqui da população, né, a questão da, principalmente, né, ligado a algumas atividades ilícitas que têm matado muita gente, né, no nosso país. Aí a gente já tem entre a população dos 34 até os 54 anos, há um aumento. Olha como a pirâmide, ela ficou mais gordinha no meio, que é a população, que isso é o ideal para um país que está crescendo, pelo fato de que essa é a população que trabalha, essa é a população que contribui, essa é a população que faz o país, né, gerar a economia e enriquecendo. É claro que existem outras questões, como a concentração de renda, que acaba atrapalhando esse processo, mas indica que há uma melhoria de vida, porque se tem mais gente trabalhando, tem mais gente nessa idade, é que as pessoas estão conseguindo sobreviver, estão conseguindo ter uma melhoria de vida. E olha a população idosa, gente, mais uma vez, as mulheres predominam, né, mas a população idosa masculina também está chegando lá, cuidados semelhantes ao que a gente tinha em 2012, só as mulheres que aumentaram, mas semelhantes ao que a gente tinha lá já em 2012. Então, percebam que essa pirâmide etária aqui, ela fala muito sobre essa população que a gente tem, né, e as mulheres também quase deu uma aumentadinha, bora dizer assim, né, só aqui nessa faixa aqui que a gente observa o maior número de homens, mas nas outras faixas, as mulheres, elas estão predominando, né, que quase todos os cantinhos, ela passou essas bolinhas aí de 2012. Bom, aqui agora tem uma estimativa de até 2060, vocês sabem que nós estamos em 2021, então, bora ver, né, qual é essa estimativa que a gente tem, né, com relação a essa pirâmide etária. e você vai perceber que em 2013, olha como já houve esse afunilamento aqui, é claro que a escala aqui, gente, é diferente das outras pirâmides, né, que vocês estão lá, então, é a estimativa, né, que se tinha lá em 2013, ou os dados de 2013, a população, ela reduziu muito, só para você analisar, se você perguntar aos seus avós, eram 10 filhos, 11 filhos, aí sua mãe já são um filho, dois filhos, no máximo, três filhos, e provavelmente você só vai querer ter um ou dois filhos, no máximo, ou nenhum, como já acontece com boa parte das mulheres agora, que elas não querem ter filhos nenhum, então, a gente percebe que houve essa melhoria, mas em compensação, né, aqui só para chamar atenção, os homens, né, azulzinho, e as mulheres, né, essa cor aqui, meia, um vermelho, meio alaranjado, então, vocês percebam que houve esse aumento aqui, mas aí, o que que eles, né, pensaram com relação a 2040, que essa população, né, dos 59, 60 anos, ela, e vai aumentar muito, ou seja, a população, ela vai envelhecer, e percebam que a base aqui, cada vez que passa, começa a funilar mais, mas isso aí, Pró, tem problema se diminuir muito o número de nascimentos? O que que vocês acham? Já pensaram sobre isso? Será que é bom para um país diminuir tanto assim o número de pessoas que nasceram? Claro que não, tudo a gente deve viver uma questão do equilíbrio, amanhã ou depois, essa população, ela vai envelhecendo, e vai faltar mão de obra, como já acontece com alguns países, né, da Europa, falta mão de obra, precisa importar pessoas para trabalhar, porque aqui o povo vai envelhecendo, vai saindo do mercado de trabalho, e quem é essa mão de obra que vai repor? Não temos, porque a gente está diminuindo a cada ano o número de pessoas nascidas. Claro que isso aqui é uma estimativa daqui a quase 20 anos, tá, gente? E olha a estimativa que tem daqui a, mora a dizer assim, a 40 anos a mais do que o que a gente já tem hoje, né, lá em 2060. Percebam que vai continuar reduzindo o número, e a gente vai aumentando o número de idosos. Agora sim, o problema ficou maior ainda. Eu tenho um número pequeno de pessoas entrando no mercado de trabalho, eu estou reduzindo o número de pessoas que já estavam no mercado de trabalho, e estou aumentando o número de pessoas aposentadas. Aí sim é que pode ter um problema maior no mercado de trabalho, porque a população idosa, ela não trabalha, ela vive, né, do que produziu, mora a dizer assim, né, durante sua vida de trabalho. Então exige mais dessa população, se não houver um bom planejamento dos países, como acontece no nosso, vai ter um ônus enorme para a população que trabalha para manter essa população aposentada aqui, além do fato de já manter também a população jovem. Então por isso é importante se estudar a pirâmide etária no processo, né, do estudo da população para a gente saber onde vai se investir e quais são as políticas públicas que devem ser levadas em consideração para que não tenha problema. Não é bom um país com muitos jovens, assim também como não é bom um país com poucos jovens. É bom que tenha um equilíbrio, nem muito nem pouco, para que tenha sempre essa renovação da população que trabalha. E vocês estão percebendo que a cada ano que passa a população, né, a idade de trabalhar vai diminuindo e vai aumentando a população idosa. Então se diminui a quantidade de crianças, tem uma quantidade pequena aqui de pessoas trabalhando e aumenta o número de idosos, essa conta não vai fechar, né, a não ser que tenham políticas verdadeiras, né, que coisa aí. Então, a nossa revisão, só para vocês entenderem, as ideias principais trabalhadas de hoje é que o nosso país, ele é um país populoso, ou seja, tem um grande número de habitantes, a gente tem uma distribuição mais no litoral, então não é bem povoado, e que a nossa pirâmide etária, ela tem uma base grande ainda, embora esteja diminuindo, o meio, né, da pirâmide, ela está quase que equilibrada e está tendo um aumento da população idosa, ou seja, a expectativa de vida da gente está aumentando. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, qualquer coisa, volta lá no canal, dá uma assistidazinha na aula e tira todas as suas dúvidas com seus professores. Obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Beijão no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.